Bem-vindo ao evento mais importante para o mundo do agronegócio. Agroferrari no campo chega com tudo em 2022, reunindo as principais empresas do agronegócio com as mais inovadoras soluções para o agricultor. Agroferrari, uma empresa que é a AgroGalax, está em sua 17ª edição e acontece nos dias 25 e 26 de janeiro aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. O evento traz para o agricultor as principais empresas expositoras de sementes, fertilizantes, maquinários, serviços e agricultura digital. Eu sou Jana Moge e junto com a equipe da TV Santa vamos levar até a sua casa esse espetáculo que acontece no campo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma